o nome dessa fruta aqui é tatajuba quem gosta disso aqui é anta cheirosa, cheirosa, olha a sementinha dela lá olha aí, já tá a sementinha olha aí, acabou de cair, e ela desse jeito mesmo tatajuba, vai mostrar o pezinho dela ali olha como é que tá cadê o rastro? lá do cara do pau, não tá aquele cravo de bala olha aqui o rastro da anta aqui olha aí aqui é um dedo, o dedo do meio, o dedo lateral aqui não é só um não, tem várias raças, já pisou um um pisou por cima do outro já, olha até quebrada delas aqui essas bananinhas aqui, olha já tá folha amassada lá da anta olha aí como é que tá isso aqui é tudo da anta olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí